Olá, pessoal! Eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Hoje, eu vou trazer aqui pra vocês essa bonequinha, florzinha, né? Dá um brotinho de flor aqui, olha que gracinha. Ela pode ser usada como chaveirinha, ainda não coloquei, porque eu vi ela assim em algum lugar, gostei e fui tentar fazer. Então, vou trazer aqui pra vocês rapidinho. É bem legal pra época assim do ano, né? Dia das mães, então é legal assim a gente fazer. Quem gosta de fazer pra vender lembrancinhas de dia das mães, quem gosta de fazer pra dar de lembrancinha na igreja, essa época do ano, tá? E também, não é mesmo que não esteja nessa época do ano, é bem interessante pra lembrancinha pra quem gosta de fazer pra igreja, tá bom? E pra vender aí durante o ano inteiro, tá? Já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de coisa. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque ajuda muito, tá bom? E vambora aprender essa gracinha aqui. Então, pra começar aqui a nossa bonequinha, eu vou começar fazendo seis pontos dentro do anel mágico. Com a cor tom de pele, tá bom? Porque a gente vai começar pela cabecinha dela. Eu vou usar alguma outra cor pra poder fazer o corpinho, pode ser qualquer cor, tá? E o preto pra poder fazer o olhinho, um pouquinho e um pouquinho só de enchimento, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui os seis pontos baixos dentro do anel mágico. Vou puxar aqui. E aí, na próxima carreira, eu vou fazer aumento por toda a minha volta, ficando, então, com 12 pontos baixos, tá? Ficando com esses 12 pontos baixos na nossa próxima carreira, a gente vai fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui uma carreira de aumento por toda a volta, ficando com 12 pontos, e depois irei fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto e volto aqui com vocês. Bom, então, eu enchi aqui, porque agora eu vou fazer uma carreira somente de diminuição, tá? Então, vou fazer seis diminuições aqui, e vou ficar com seis pontos. E aí, eu vou cortar a minha linha e vou trocar a cor pra cor do corpinho, tá bom? Então, trocada aqui a cor, eu vou fazer aumento por toda a volta, voltando, então, a ficar com 12 pontos na cor aqui que eu escolhi, né? No caso, eu escolhi aqui um tom de vinho. Terminado aqui, eu vou fazer uma carreira com a seguinte sequência, um ponto baixo e um aumento, e vou trabalhar com um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. E agora, eu vou fazer aqui uma carreira com a seguinte sequência, dois pontos baixos e um aumento, tá? Então, vou fazer dois pontos baixos e um aumento por toda a minha volta, eu vou ficar aqui ao final dessa carreira com 24 pontos baixos. E aí, eu vou fazer três carreiras de ponto sobre ponto, com 24 pontos baixos. Bom, feito aqui as três carreiras em ponto sobre ponto, eu vou fazer a seguinte sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição, voltando, então, a ter 18 pontos baixos na minha carreira. Então, vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta, e aí, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta, e aí, eu vou encher, porque eu vou ficar novamente com 12 pontos, eu vou encher o meu corpinho aqui. E aí, eu vou fazer uma carreira inteira de diminuição, após essa carreira aqui, que de um ponto baixo e uma diminuição, do qual eu vou ficar com 12 pontos, eu vou fazer uma carreira apenas de diminuição, ficando com seis pontos baixos na carreira. E aí, a gente vai fechar, eu volto aqui pra fechar com vocês. Bom, então, eu voltei aqui, ó, pra eu poder ensinar vocês a fechar o falso anel mágico aqui no final, caso vocês não saibam. Bem facinho. Vou vir aqui, ó, arrematei o meu ponto. Vou vir, ó, pegando um na frente e um atrás, em cada ponto aqui, ó. E ao chegar aqui no final, eu puxo, ó, pra fechar, e ele fica bem fechadinho. Vou colocar a linha aqui pra dentro e cortar. Pra fazer o chapéuzinho dela, ele é bem tranquilo. Eu fiz aqui exatamente igual, até a carreira de número cinco, eu fiz exatamente igual o corpinho. Então, como que eu fiz? Pôr seis pontos baixos dentro do anel mágico, ponto sobre ponto, é, aumento em cada ponto aqui, tá? Em toda a carreira. Eu fiquei com 12 pontos, fiz três carreiras de ponto sobre ponto, e depois fiz uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Aí, agora, na carreira de número seis, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo, vou fazer um ponto alto... E no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto alto... Uma corrente, um ponto baixo no próximo, um ponto alto... Um, uma corrente e um ponto baixo, tá? E aí, eu vou fazendo assim até o final, um ponto alto, uma corrente e um ponto baixo. Aí, quando chegar lá no final do meu trabalho, eu vou só arrematar, tá bom? E deixar ali um pedaço de linha pra poder costurar. E aí, aqui, olha, em cima ele tem o talinho da florzinha, né? Então, eu fiz aqui, com o verde, seis pontos dentro do anel mágico. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. E vou subir quatro correntes. Eu vou arrematar e deixar um pedaço de linha pra costurar. E aí, ó, já vou adiantar aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui a agulha. E ele tá aqui, né? Do ladinho. Então, eu vou passar isso daqui, ó, pro meio. Ele vai ficar aqui, ó, o talinho. Vou deixar ele meio soltinho assim, ó. Vai ficar o talinho aqui da flor. Então, o que que eu vou fazer? Né? Aqui. Terminei aqui. Vou costurar esse aqui em cima desse, do chapéuzinho. E costurar o chapéuzinho na cabecinha aqui da minha bonequinha. Pra fazer o olhinho, eu desfiei, porque eu não tenho nenhuma linhazinha preta. Então, eu desfiei ela. Vou pegar, ó, vou introduzir em qualquer lugar. E daí, eu vou deixar aqui um pedaço. E já vou colocar ela, ó, aqui em cima. Tá? Ó, um, dois, três. Entre a carreira quatro e a carreira cinco aqui. Vou só pegar, ó, no ponto do ladinho. Que é um olho bem pequenininho, só pra marcar o olho, ó. Tá vendo? E aí, vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho aqui. A boquinha, se vocês quiserem fazer... Vou deixar aqui, ó. Ao invés de sair no mesmo lugar, vocês vão vir aqui embaixo e vão colocar assim, ó. Se quiser fazer de outra cor também, tá? Vai fazer assim. O cabelinho pode ser com uma lã bem fininha. Eu não tenho a lã fininha na cor marrom. Então, eu vou usar aqui uma linha mesmo. Uma linha mais fofinha, tá? Então, vou introduzir aqui, ó, na lateral. E vou ir lá pra cima. Eu vou deixar um pedaço já suficiente pra ser a primeira pecinha aqui, primeira cordinha, vai, do cabelinho. E aí, ó, eu vou ir bordando essa parte de cima pra não ficar careca em cima, né? Senão, vai ficar estranho. Olha lá. Eu vou ir bordando o suficiente aqui, ó. Pra ficar parecendo que tem uma franjinha dela, tá? Olha lá. Terminei de bordar aqui a frente. Eu fiz a mesma coisa lá atrás pra ela não ficar careca atrás também. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, tem uma cordinha já aqui, né? Então, eu vou sair daqui. E vou vir aqui, ó, do ladinho. Vou dar a minha última bordadinha aqui. E aí, eu vou cortar o fio do tamanho desse. E vou dar um nozinho neles. Vou deixar ele aqui, ó, bordadinho. E aí, agora, eu vou fazer... Eu vou pegar outro. Vou vir aqui, ó, do ladinho. E vou deixar... Ó, o fio aqui e o fio aqui. E vou cortar e dar um nozinho também nesse daqui. Se você quiser fazer com mais fiozinhos, pode fazer, tá bom? E aí, ó, vou... Vou ir enrolando aqui o cabelinho dela, né? Até onde eu achar que é legal. E aí, eu vou pegar aqui um pedacinho do meu fiozinho da mesma cor do vestidinho, do chapéuzinho. E vou dar um nozinho aqui. Dar outro nozinho. Vou cortar aqui pra não deixar uma coisa muito grande, muito exagerada. E vou cortar também um pedaço do cabelinho pra ficar só um tantinho, assim, pra baixo, né? Ficar aquela parte presinha, assim, de trancinha, de marisquinha. E aí, ó, tá assim. E agora, ela tem um colarzinho. Nesse colarzinho, ó, é o seguinte. Fiz 12 correntes, na minha segunda aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou vir, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, feito um ponto alto, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo aqui, um ponto baixo. Um ponto alto no mesmo ponto do ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. No próximo aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo, eu vou repetir essa sequência. É um ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, um outro ponto alto e um ponto baixo. Tudo no mesmo lugar. Termina essa sequência, faço um ponto baixíssimo. E inicio a sequência de novo. Depois, é só costurar. Então, olha lá, costurei aqui atrás, tá bom? Está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí, né? E compartilha esse vídeo com quem você conhece e que gosta desse tipo de coisa. Ou que faz pra vender. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.